ó saindo lá ó é coisa linda aí meus amigos aí está na traia aqui ó o barcão está no jeito ó hoje a pescaria vai ser top hein vai ser no encontro dos rios rio batalha em rio Tietê aí galera paramos aqui na cidade de Reginópolis para pegar uma isca viva ó os lambarinhos aqui é isso que nós vamos usar hoje e ficar um pouco para mais tarde nós vamos usar um fígado para ver se nós pegamos uns bagres aqui nós estamos na cidade de Reginópolis interior de São Paulo daqui a pouco chegando na beira do rio lá nós vamos mostrar para vocês aí lugar top demais aí galera chegamos aqui no lugar que nós vai desembarcar o barco aqui na água rio batalha um lugarzinho top demais jogar o barcão na água e desagar no Tietê né olha os companheiros meus aqui ó olha a maquininha dele na hora o meu amigo Rodrigo e o pneu gente boa demais só risada hoje hein na viagem já dei muita risada já hein a convite do meu amigo Rodrigo aí ó chamou eu para vir nessa pescaria meu amigo aí seu pai gente boa demais está aí também ó esse aqui esse aqui é o rio batalha interior de São Paulo vai descer ainda vai desaguar lá no Tietê acompanha nós aí galera hoje o vídeo vai dar top demais hein pescaria top demais mesmo a gente vai experimentar várias iscas aí ver se nós pega uns peixes diferentes vou mostrar para vocês aí esse é o rio batalha acompanha nós aí ó desbarcar o barcão aqui ó jogando a água vai baixou um pouco o senhor pescou muito já aqui o senhor conhece tudo aqui né maravilha tá bom Rodrigo aí galera ó o rio baixou um pouco ficou um degrauzinho um pouco maior certo mas dá tudo certo acompanha nós aí não sai daí não que hoje a coisa vai ser boa tá bom é não O que é isso? Não, não, não! Aqui já encontrou os dois rios, né? Aqui é tudo alagado, onde você vê a água agora, rio Batalha, deslaga no Tio de ET, vai estar para baixo da cidade de Redinópolis, interior de São Paulo, já é o Tietêzão e vamos rolar para dentro aí, olha a coisa linda, olha, e nós já está dentro do Tietêzão, seu pneu, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vou achar um cancinho para nós bater o logo aqui, olha aí, está aqueitando o lugar para nós bater uma traída já. Vamos ver o lugar de traída, vamos ver. pra nós bater, vamos ver, vamos ver, aí,. vamos ver ometro aqui,lio. O cara pega as curvinas de noite, né? O cara anda de fria, e ele pega uma, duas de dia, ele já fica de noite, né? Porque a noite ela vai estar tudo ali. O Horna vai atrás das curvinas. Vamos ver se nós pegamos as curvinas. O Horna vai atrás das curvinas, porque ela fica de frisca gostosa. O Horna vai atrás das curvinas, né? Nossa, você não pode pôr biar, você pode pôr biar os carros. É, né? Se ele for, pôr biar a volta. É. Eee, pinanhão, olha lá. Tá vendo? É isso que eu falo. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Bonita, né? Bonita a piranha, né? Pinanhão, olha lá. É isso que eu falo. É isso que eu falo. Ó, quando eu falo, eu falo, ela tá ligando o céu da boca dela. Tá vendo? É. Porque se não, você já ia ver o que que ia sobrar já aí do... do anzol. Tinha triturado também. Ah, o rio não vai sair não, mas não sai nas curvinas lá. Aí, ó. Aí. Aí. Olha o tan... Olha o tan... Olha o tan de capivar, galera. Dá uma olhada nisso. Coisa linda. Ó. Tudo entrando no mato, ó. Ei. Coisa linda. Olha. Ferventa, capivara. Aí. Tá pulando na água aí, perereca? Aí, é peixe? Peixe. Ô, o que que tá pulando aí? Rapaz, que é lambarinho pulando na água, moço. Pai, que é lambarinho? Ó. Olha o tan lambarinho que tá pulando aqui na água, moço. Olha o tan lambarinho que tá pulando aqui na água, moço. Olha o que batalha. Olha o que batalha que tem lá. Olha o que batalha que tem lá. Olha a barriga. Olha o bambu. Olha o bambu. Um bragrinha. Aí, ó. Primeiro bagrinha saiu já, hein. Coisa boa. É daqui pro maio. Varinha armada. É, pai. Vamos seguir lá pra cima. Olha lá, ó. O companheiro nosso já fez gol ali também. Vem puxando. Ó. Carmo, Rogério. É, um bagrinha. Veio triste, mas tá bom. Outro bagrinha. Rapaz, tô puxando aí, Rodrigo. Tô falando, cara. Tô me carregando. Tô me carregando. Tô me carregando. entregando. O bagrinha bonitinho? Não pegar mais. Aquela que tá saindo. Tô pegando, no Minha-Nela. Aí, ó. Aé ó. Aé, ó. Fica paradinha Dentro d'água Coisa linda Saindo lá Coisa linda E aí galera Pescaria chegou ao fim Mais uma pescaria Esse é o rio Batalha Agora é meia noite Aí tá indo embora Pegamos os bagrinhos As piranha O que é isso? É o fígado? Fígado é filé de De Como é que chama? Filé de frango Isso aí Até a próxima E o Coro com o homem